Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Mota Andrade, na nova Lei das Rendas os despejos ocupam uma posição de central e por isso no PCP lhe chamamos com toda a justiça Lei dos Despejos. O PS no seu projeto de lei não apresentou qualquer proposta de alteração incidindo diretamente sobre a questão dos despejos, nem sequer sobre aquela norma permite despejar um inquilino que se atrasa os meros oito dias no pagamento da renda quatro vezes no espaço, no período de 12 meses. Gostaria que o PS esclarecesse a sua posição sobre esta questão. Por isso quero confrontá-lo com a mesma pergunta que coloquei à Ministra Assunção Cristas. Consideremos uma situação concreta, Sr. Deputado. Um idoso, reformado, tem uma pensão de miséria. Vive numa casa arrendada há muitos anos e nunca se atrasou no pagamento das rendas. Mas agora, por força da política de austeridade imposta no âmbito do pacto de agressão, este idoso não consegue fazer chegar a sua mísera pensão ao fim do mês. Apesar de todos os esforços para pagar a renda dentro dos prazos, atrasa-se oito dias no pagamento da renda. Ao fim de quatro atrasos no período de um ano, é despejado. A Ministra, perante esta situação, como o Sr. Deputado Mota Andrade se deve lembrar, limitou-se a responder com uma grande insensibilidade social que o idoso é um incumpridor e que os incumpridores devem ser despejados. E agora pergunto-lhe assim, Sr. Deputado, este idoso é um incumpridor? Deve ser despejado se se atrasar oito dias no pagamento da renda? Ou será, pelo contrário, Sr. Deputado, uma vítima? Uma vítima da política de austeridade imposta pelo Governo que leva ao empobrecimento dos portugueses, reduz os seus rendimentos, impede-os de fazer face a todas as despesas com a alimentação, a saúde, a água, luz e gás e também, claro, com a renda de casa? E o que lhe gostava de perguntar, Sr. Deputado Mota Andrade, está o PIS disponível para propor uma alteração à lei das rendas que proteja os cidadãos mais carenciados e mais vulneráveis de um processo de despejo, nomeadamente através da eliminação da norma que permite o despejo se o incline se atrasar oito dias no pagamento da renda? Disse.